Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu venho trazer opções de perfumes que valem o investimento. Perfumes aqui da minha coleção, gente, que são super deliciosos, que fixam bem, que projetam bem, que tem uma fragrância diferenciada, na minha opinião. E esse vídeo, gente, é uma collab com a minha querida amiga Letícia Furma. Então, depois de conferir as minhas dicas de perfumes que valem o investimento, perfumes deliciosos, vão lá no canal da Letícia conferir as escolhas dela. Vamos começar, gente, por um perfume que foi lançamento de O Boticário para o Dia dos Namorados de 2021. Eu estou falando, gente, do Coffee Wama Luck. Gente, o Coffee Wama Luck, ele é um perfume muito gostoso. Ele tem notas de saída, gente, de pimenta rosa. Ele contém também um toque cítrico na saída, mas é um cítrico adocicado, como se fosse de uma tangerina, de uma fruta cítrica adocicada, não como um limão. E ele tem notas, gente, de corpo. Ele tem jasmin sambac, e essas notas de jasmin sambac, elas são simplesmente incríveis nesse perfume. E ele também contém notas de fundo, notas amadeiradas e ambaradas. Eu considero um perfume quente. Essas notas ambaradas dão uma certa cremosidade e uma sensualidade para esse perfume, juntamente com essas notas de pimenta rosa. A pimenta rosa, ela tem um toque docinho também. Ela é ardidinha ali na saída e esse toque amadeirado e esse toque ambarado de fundo deixam esse perfume quente, gente. É um perfume quente e com certeza, gente, é um perfume que eu recompro. Continuando ainda com seleções de perfumes que pra mim são incríveis, gente, que valem um investimento. Eu venho trazer pra vocês um perfume da Marrogani que me surpreendeu. Desde a primeira vez que eu experimentei na loja, esse perfume me surpreendeu. Eu estou falando, gente, do La Flor ou Le Flor como você preferir. Gente, esse perfume, ele tem um toque tão gostoso de flores como o próprio nome já diz. Ele tem notas de rosas também em sua composição. Tem notas de flores brancas. O que eu sinto no Le Flor de Marrogani são notas de flores brancas muito opulentas. É um perfume, gente, que vai ficar, que você vai ficar sentindo ali ao seu redor. Você fica sentindo aquela aura perfumada ao seu redor. E, ao mesmo tempo, ele tem um toque como se fosse um dulçor, gente. Um dulçor de pétalas de rosas. Então, se você não gosta dessa proposta de perfumes que tem um dulçor aveludado de pétalas de rosas, porque é assim que eu sinto esse perfume, ou então de florais brancos, então esse perfume não é pra você. Eu sou apaixonada. Acho a apresentação desse perfume maravilhoso, lindo, esse degradê que desce pro arrocheado. E ele é um dos perfumes que, com certeza, valem um investimento, na minha opinião, certo? Bora lá continuando, porque eu ainda tenho muitas opções pra vocês. E um outro perfume que tem me encantado muito, gente, que é um recente aqui na minha coleção, é o perfume Gigi da Avatin. Gente, o Gigi da Avatin, ele é considerado um floral oriental. Logo na saída do Gigi da Avatin, eu sinto notas, gente, frutadas. Mas não é um frutado somente adocicado. Ele tem um certo azedinho, um toque azedo, frutado, azedo em sua saída. Ele tem notas, gente, de figo na saída, notas de ciriguela. Eu sinto como se fosse uma fruta que tem um certo doçor, mas que tem um toque azedinho. Mas esse azedo, ele logo vai embora e deixa esse toque adocicado. Ele também contém orquídea, gente, na sua composição. Esse perfume é muito sofisticado e tem um toque de fundo, de fava tonka, que deixa esse perfume com um toque adocicado, cremoso. Tem notas também amadeiradas de fundo, gente. Eu só recomendo que vocês experimentem. Pra mim, é uma joia. Eu recomendo a utilização, geralmente, no período da noite. Eu acredito que esse perfume, ele vai agradar pessoas, mais ou menos, assim, de 30 anos de idade, pra cima. Porque, realmente, ele é um perfume que eu sinto um toque atalcado na sua composição, pelo menos na minha pele. Pode ser pelas notas florais de corpo que ele possui. Mas, eu super indico. Ele é extremamente elegante. Eu usaria em um casamento. Eu acho que ele tem concentração, pelo menos, na minha pele de eau de parfum. E eu sou, simplesmente, apaixonada. Nós temos parceria com a Thaís. Ela é vendedora, gente, da Avatim. Vou deixar o contato dela aqui na descrição do vídeo. E nós temos desconto, gente, nos produtos da Avatim, pelo espaço da Thaís, tá bom? Agora, o próximo perfume que eu sou, simplesmente, apaixonada, gente, é o Luna Valentia. Gente, o Luna Valentia da Natura foi um lançamento pra 2021, que eu confesso pra vocês que não dei muita bola quando ele foi lançado. Eu adquiri um desapego através de uma amiga que desapegou, trocou comigo. E foi amor a primeira borrifada. Sabe aquele perfume? Que ele tem um cheiro, gente, de cassis. Ele tem um cheiro de frutas arrocheadas na saída. E ele também tem um corpo rosado, gente. Esse corpo rosado, com essas notas florais, misturadas com essas notas adocicadas. Fica uma cremosidade. É um perfume tão redondinho, tão gostoso. E não se engane, gente. Ele tem um fundo de patchouli. Então, se você não gosta de patchouli, talvez esse perfume não seja pra você. Mas, pra mim, ele é um perfume de mulherão. Eu não consigo utilizá-lo pela manhã. Eu utilizo durante a noite, porque ele é um perfume que pode incomodar durante a manhã. Certo? Então, fica aqui a dica. E comenta pra mim se você conhece o Luna Valentia. E o que você acha dele. Porque, pra mim, foi uma grata surpresa. E vale, realmente, o investimento. Agora, vamos para o próximo. Gente, o próximo perfume é um perfume da Avon. Que é o perfume Elogios. Gente, o Elogios, ele já saiu de linha da Avon. Mas, pode ser que você encontre ele no Mercado Livre, no Shopping. Gente, esse perfume tem uma fixação tão boa na pele. Ele é daquela coleção do Vinicius de Moraes. Ele tem nota, gente, de licor de jabuticaba. Ele realmente tem esse toque de licor frutado, arrocheado. Mas, logo, quando ele vai evoluindo, gente, ele vai ficando cada vez mais denso. Notas amadeiradas vão dando entrada nesse perfume. E ele fica mais denso. Não se engane com a saída frutada dele. É um perfume, gente, que com certeza vale o investimento. Se um dia voltar para o catálogo ou se você encontrar em plataforma de venda, como eu falei para você, vale o investimento. Comenta aqui se você já teve elogios. O que é que você acha? Algumas pessoas eu considero até com um toque de perfume masculino. E minha pele, ele não fica. Outro perfume, gente, maravilhoso da Avon, que eu gosto demais, é o Luisa by Luisa. Olha aqui a quantidade que eu já utilizei. O meu é na versão de verão. Uma versão especial de verão. O Luisa by Luisa, gente, ele tem um toque floral de corpo. E de fundo, ele tem um toque, gente, ambarado. Eu sinto notas adocicadas nesse perfume. Notas rosadas. Eu costumo combiná-lo com o hidratante do Lile Absolu ou com o Olhos Césio, Peony e Amêndoas. Gente, essas foram as minhas seleções de perfumes que valem realmente o investimento. Tem alguns aqui, gente, que são até mais acessíveis, mas que valem o investimento. Que para mim tem boa performance, tem uma fragrância maravilhosa. E que eu quero sempre manter na minha coleção. Gente, então comenta aqui se você tem algum desses. Ou qual o seu perfume preferido, que vale realmente o investimento. Porque eu também vou adorar receber dicas de vocês. Saindo desse vídeo, corre lá no vídeo da minha amiga Letícia Furma. Para ver quais são as dicas dela para a gente, gente. Beijo, tchau, até a próxima.